Galera, eu preciso ler um comentário aqui pra vocês, eu não sei se a resolução vai ficar muito boa, porque eu tirei uma print de um monitor com resolução menor e botei pra cá depois, tá? Mas, lá naquele meu vídeo dos 76% de imposto, né, quem vai pagar, teve um comentário aqui do Wagner Hamlet, 2551, né, há 6 dias atrás. Olha o que ele comenta aqui, cara, e os butiá vai cair da bunda de vocês, que vocês falam que os empresários são todos malditos, né? Eu vendia o produto no Mercado Livre e funcionava assim, o valor do produto era 31,42, daí ele botou 17% de taxa, 5,34, 60% em cima da soma dos dois valores anteriores, bitributação, já aumenta 22,05. Tem todo o cálculo aqui, ele fez esse comentário lá no vídeo, até dei um coraçãozinho, o valor do produto na minha mão, 58,82, o anúncio no Mercado Livre, 111,99. Aí o bovino gadoso, o bovino gadoso, ele vê o que, né? E esse erro eu cometi lá atrás, quando eu fui abrir minha loja de informática, eu cometi esse erro. Eu peguei o valor do produto aqui, ó, se bem que aqui ele já tá calculando com os impostos, né? Aqui, ó, ele botou aqui, o anúncio no Mercado Livre, 111,99, menos 58,82. Aí tu pensou, olha esse filho da puta, cara, ganhou 53 reais em cima de mim. Lembra que eu já contei a história aqui atrás? O meu cu, ele caiu da minha bunda. O meu cu, ele caiu, assim, pô, ele fez barulho, ele fez eco. Quando eu peguei uma lista de um fornecedor de hardware dentro do Brasil e falei, caraca, cara, essas lojas estão tudo roubando. Eu tinha o mesmo baseamento que vocês, o mesmo baseamento que vocês. Eu olhava, pô, placadinho de 500 conto, pô, loja não é por mil, cara. Pô, eu vendo uma, compro duas. Daí eu falei, vou abrir a minha loja de informática também. É a boy, né? Mas vamos ver, porque essa é a visão que a gente tem aqui. A gente tem, ó, ele pagou, na verdade, 31 e tá vendendo a 111, né? Se tu tem esse número, tu pensa assim, pô, cara, eu vou comprar esse produto pra vender no Mercado Livre também. Mas vamos lá, vamos terminar de ressuscitar ele aqui, então. Tá, então o valor do produto na mão dele foi pra 58, o anúncio foi no Mercado Livre, 111. A taxa do Mercado Livre era de 18%, tá? O Mercado Livre, se você vender no site deles, ele ganha 20,15. O frete do Mercado Livre é mais de 18,95. Sabe aquele frete grátis? Sabe aquele frete grátis? Ele já tá, ele já está aqui, ó. Ele já foi socado no seu rabo, tá? A embalagem de gasolina para impostar, ele fez uma média aqui de 1,20, 4% de imposto em cima da venda do valor anunciado. Provavelmente ele é MEI, ele é microempreendedor individual, alguma coisa do tipo pra pagar tão pouco imposto sobre a venda. O imposto sobre venda varia muito devido à quantidade de faturamento que tem a tua empresa, né? Começa com 4, depois vai pra 7, depois vai pra 12, quando vê se você tá pagando 20%. Ó, isso mesmo, eu pago 4% em cima da taxa que o Mercado Livre, que em algum momento vai pagar seu imposto novamente, novamente, bitributação. Eu recebo na mão 68,81 e lucro 10 reais, pois eu paguei 58,82. Vocês estão vendo aqui mais ou menos como é que funciona essa brincadeira? Vocês estão vendo como é que funciona ou não? Mas desses 10 reais eu tenho que recolher no meu DARF, que é o contador, né? Ou seja, eu compro um produto... Agora vem a parte que vai explodir a cabeça de vocês. Ou seja, eu compro um produto por 31, eu vendo por 111,99 para lucrar menos de 8 reais para o valor ficar retido por 8 dias no Mercado Livre. E quando eu juntar muito, aplicar, render e ter que pagar ainda 27% do lucro pro Estado. Sim, porque se esse cara vender, sei lá, mil desses produtos, ele vai ter que pagar imposto de renda ainda sobre esse lucro todo, sobre esse lucro nazista que ele teve aqui, entendeu? Então, ó, render eu tenho que pagar 27% do lucro pro Estado. E se um dia eu conseguir deixar alguma herança para os meus filhos, eu ainda tenho que pagar, na minha morte, o imposto em cima de tudo que eu já paguei para ele ter o direito de morar na casa que eu deixei para ele. Sim, é assim que funciona. Sendo que, de tudo isso que eu paguei, não tenho retorno de qualidade aos serviços nenhum. Então vocês estão entendendo? Quando o André lá atrás, quando o André lá atrás pegou assim a lista do fornecedor e falou, pô, essa placa de hoje é 500 reais. E os caras estão vendendo por mil? Essas lojas, é tudo bando de bandido. É exatamente isso, essa é a linha de raciocínica que a gente pode seguir aqui, ó. O cara comprou o produto por 31, ele vende por 111,99. E ele ganha 8 reais, meus queridos! 8 reais! 8 reais ele ganhou! Cara, é... Meu lucro ofende o pobre, né? Eu botei uma parada lá que meu lucro ofende o pobre, né? Onde a minha empresa fatura 1 milhão de reais por mês. Desse 1 milhão de reais faturado, né, o governo leva de 280 a 320 mil. E sobra pra mim, depois de eu faturar 1 milhão, depois que eu pagar as contas, sobra cerca de 10 mil, um pouquinho mais de 10 mil pra mim por mês. E aí eu fiz um cálculo disso e eu falei assim, olha, o pobre, ele vê lá a loja da Chip Art, ele vê uma loja de informática e fala assim, olha, esses caras são um bando de bandido, estão ganhando um monte de lucro. Enquanto, na verdade, eu ganho menos de 5% sobre o lucro, sobre o faturamento que eu tive. Entendeu? Eu faturei 1 milhão, sobrou 50 mil. Desses 50 mil eu pago os aluguéis, eu pago os salários, eu pago o site, eu pago o contador, eu pago todas as contas de tudo o que sobrou, sobra 10 pau pra mim. Entendeu? Então, tipo assim, o lucro do empresário, ele ofende as pessoas pobres. Pobre que eu digo é o pobre de raciocínio, tá ligado? Ele ofende essa galera, mas o Estado ter levado mais de 30% sobre tudo que a empresa faturou sem o Estado ter feito nada, ah não, isso é tranquilo, é o preço a se viver em sociedade, é o preço para a gente viver em sociedade, né? Entendeu? Então, cara, é esse tipo de relato que tu vê que tu fica pensando assim, pô caralho, por que tudo é tão caro no Brasil? E agora tu imagina se o Wagner tivesse que computar ali, porque pelo que deu a entender ele era uma pessoa que comprava um produto e revendia no Mercado Livre. Agora tu já parou pra pensar quantos daqueles produtos o Wagner tem que vender pra pagar o salário mínimo de alguém? Você tem noção quantas vendas? Quantas vendas? Vamos fazer o cálculo aqui extremamente por cima. André, olá, meu nome é André, eu sou um ex-favelado com supletivo de segundo grau que tive sorte demais na minha vida, tá? Então, olha só, pro cara pagar um salário mínimo pra alguém, vamos pensar que seja só o salário mínimo, né? Ele divide por 8, ele tem que fazer 165 vendas. Ele tem que fazer 165 vendas pra bancar o salário mínimo de alguém. Só que, claro, galera, mas não vamos pegar o número correto, que é o salário mínimo, mais não sei quantos porcento disso, que é quase o dobro disso. Vamos pensar que o salário mínimo dele é só 1.320, dividido por 8. E lembrando que ele tem que fazer 165 vendas de um produto que custa 111,99. ele precisa faturar 18.478, com 35, só para pagar o salário mínimo de uma pessoa pra ajudar ele, caso ele tivesse algum ajudante ou alguém pra ajudar ele. Só que, claro, que esse número aqui é muito maior, porque o salário mínimo não custa 1.320 pro empresário. Mas vocês estão entendendo? E aí, cara, eu não consigo entender, né? Aquele dia, quando eu fiz o vídeo do meu 1 milhão lá, que eu falei assim, ó, a minha empresa fatura 1 milhão de reais, 1 milhão de reais, tá? Opa, ponto. A minha empresa fatura 1 milhão, né? E o Estado leva 280 a 320k, né? 320 mil. Aí o pessoal falou assim, nossa, mas onde foi os outros 680 mil? Eu falei, meu Deus, cara, o ser humano, o brasileiro é tão burro. O que ele não sabe é a diferença de faturamento e de lucro. Ele não sabe, cara, ele não sabe qual que é a diferença de faturamento. Faturamento é uma coisa. Faturamento é o que o Wagner teve vendendo 165 produtos a 119 reais. Ele faturou isso. Ele faturando 18.478, ele ganhou 1.320 reais. O pessoal não consegue... O brasileiro médio, ele não aprende na escola. E eu não vou julgar, porque eu também não aprendi. Mas quando eu falei que a minha empresa fatura 1 milhão de reais e o governo leva 280 a 320 mil, teve pessoas falando, ah, mas do 1 milhão faturado, a diferença, no caso, os 680 mil aqui que sobraram, é o teu lucro. E eu falei, é, meu, porque eu tiro placa de vídeo do meu cu, né? Eu faço assim, ah, e só um pouquinho, eu quero vender um controle, eu vou vender um controle. Ah, um GameCert 4 Pro, bota pra vender, R$ 49,00 lá. Eu não consigo entender, irmão, eu não consigo... A gente precisa estudar o brasileiro, nós precisamos ser invadidos. Eu estou torcendo, nós precisamos ser invadidos. Algum país, precisa começar a Terceira Guerra Mundial, morrer uma galera... A Europa ser apagada, Estados Unidos, metade morrer, a China virar a maior cratera do planeta Terra. Pai, nós ser invadidos, a gente precisa ser invadido, irmão. A gente precisa... Porque o cara, ele não consegue entender conceitos básicos como faturamento e lucro. Ele não consegue entender. Aí eu falo, não, mas o meu lucro é de 5%. O meu lucro é de 5%. Então eu faturo 1 milhão, eu lucro 5%, sobra 50 pau pra mim. Sobra 50 pau pra mim. E o cara, pô, mas 50 mil por mês é grana pra caralho. Deu 5, cara, só que com esses 50 mil, eu pago 2 aluguel, eu pago contador, eu pago salário de 4 funcionários, eu pago hospedagem do site, eu pago as câmeras, eu pago seguro, eu pago segurança, eu pago uma bucetada de coisa, e daí pra mim sobra quanto? Sobra quanto? Eu faturo 1 milhão e sobra 10k por mês. E não me entendam errado. 10 mil, pessoal, 10 mil reais, o cara tá entre os 95%, está entre os 5% mais ricos do Brasil. Ganhando 10 mil por mês, tu tá entre os 5% mais ricos do Brasil. Só que aí o que acontece? E esses 10 mil, aí deixa o PROB, o PROB comedor de abóbora, ele fica puto com esses 10 mil reais. Ele fica puto. Ele vê esses 10 mil reais por mês aqui, ele fica putaço, irmão. Só que ele não fica puto com o Estado que levou de 280 a 320 mil. Entendeu? Então vem esses filhos da puta e fala assim pra mim, Ai, André, o Estado é um sócio. Se o Estado fosse meu sócio, ele levaria... Aqui também... Se o Estado fosse meu sócio, ele levaria 50 mil, então. Ele levaria 50 mil. E não 280 a 320 pra cada milhão. O Estado não é sócio de empresa nenhuma. O Estado não é sócio de empresa nenhuma. O Estado, ele é dono de todas as empresas do Brasil. De todas as empresas... O Estado, ele é dono de todas as empresas do Brasil. Tu abriu uma empresa hoje, o dono é o Estado. Porque o Estado vai ganhar mais que você. E aí vem esses idiotas, vão dar um soco na... Um soco na garganta, assim. Fazer o cara cagar sangue. Dá vontade de dar um soco na garganta do filho da puta desse. E que ele vem e fala assim... É, o Estado é o nosso sócio. Não é sócio. Porque se ele fosse sócio e a coisa fosse dividida entre três pessoas. Eu, o Jonathan e o Estado. Meu Deus, eu estaria multimilionário, cara. Eu estaria cheirando... Proxí... Lá no Caribe. Entendeu? Porra, cara. Eu ia estar em Nárnia. Eu ia estar rindo. Eu ia estar fazendo live stream rindo de vocês. Entendeu? Eu ia estar fazendo live stream rindo de vocês. Mas não. O Estado leva mais de dez... O Estado não leva nem duas, nem três, nem cinco. O Estado leva dez, a vinte, a trinta vezes mais lucro do que qualquer empresa no Brasil. E você está entendendo? Porque depois... Por que certas empresas elas crescem um pouquinho? Hum... Tu já coloca aqui na tua folha de pagamento. Tu já coloca um político. Tu já coloca uns fiscalzinhos. Tu já coloca uns políticoszinhos. Porque essa é a única maneira de você estar entre os top cinco, top dez, sei lá dentro do Brasil. É botando essa gente na folha de pagamento. Porque aí... Aí os amigos do rei... Tu passa a ser um dos amigos do rei. E aí pra você tem todos os benefícios. E pros outros, a lei cai em cima. Sabe qual é que era? Então, pô... É por isso que é uma pica, irmão. Por isso que... Pô, pra mim é muito mais fácil ficar fazendo vídeo pro YouTube o dia inteiro do que abrir a porra de uma empresa. Tchau, tchau.